Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui com uma lista muito legal dos melhores traços de mangá, na minha opinião. Será um top 5 realmente que vai ter muito da minha referência, do que eu tive, do que eu lido, eu conheço. Então se você tem o seu top 5 e ele é diferente, eu quero que você deixe aqui embaixo quais são os seus 5 mangás com traços favoritos. No final do vídeo eu vou ter uma dica incrível, principalmente para você que gosta do tema desse vídeo, então fica até o final para você saber. Antes do vídeo é só um comentário que quando eu terminei a lista sem nenhuma pretensão sobre a história, eu realmente organizei por traço, de repente eu percebi que eu tinha organizado só títulos com muito sangue, com muita violência. E assim, juro, foi uma coincidência, tá? Você vai acabar reparando ali que as histórias têm isso em comum, mas foi só coincidência. Gants foi um mangá escrito e ilustrado por Hiroya Oku, de 2000 a 2013, já está completo, e tem adaptações em anime e em filmes, mas nenhuma delas ali aborda, adapta a história inteira, infelizmente. Gants traz a história de Keikurono e seu amigo Masaru Kato, que acabam sofrendo um acidente ali num trem no metrô do Japão, e depois de morrerem, eles morreram de fato, eles vão para uma sala estranha e são obrigados a participar de uma espécie de jogo pós-morte, mas entre a morte e a morte verdadeira, porque eles são obrigados ali a lutar com criaturas, com seres de outro mundo, parecem de outro mundo, com armas e batalhas meio futuristas, dentro de um sistema de regras, de times, de pontos, e a gente não sabe muito bem por que isso acontece, mas o fato é que eles estão correndo o risco ali de depois disso morrerem para sempre. E como eu falei, é um mangá bem pesado e tem bastante violência, sim, mas tem ele também um crescimento do personagem principal, que é muito bom de acompanhar, e um mistério que te deixa intrigado, e sim, ele explica tudo no final. As ilustrações criam muito bem todos esses novos, estranhos e assustadores seres que a gente vê eles enfrentando, e os contrastes da cena, a profundidade do preto, as linhas ali que trazem a noção de movimento muito bem, porque são muitas cenas de ação, então isso é muito importante. Todos os detalhes da cidade são ilustrações muito completas, realmente detalhistas, não emboladas. É um traço muito bom, que vai trazer e passar para você toda a violência, desespero, sentimentos dos personagens, e por isso mereceu para mim estar nessa lista. Green Blood, eu peguei aqui o mangá para mostrar para vocês, a gente tem aqui a coleção completa, inclusive eu ia gravar ali em frente aos mangás, mas acabou que por prato se dá e que eu estou gravando aqui mesmo. Escrito e ilustrado por Masasumi Kakizaki, Green Blood foi publicado de 2011 e 2013, está completinho, a gente tem aqui os cinco volumes que saíram no Brasil pela JBC. Essa história se passa depois do fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, com o começo da Revolução Industrial Americana, em que muitos imigrantes de vários países, europeus inclusive, começaram a ir para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Mas o que a maioria dessas pessoas lá acabam encontrando é muita discriminação, pobreza, eles têm que se sujeitar a trabalhos manuais, pesados, pouquíssimos remunerados, e alguns deles acabam indo ali se aliar a gangues, que tinham várias na cidade nessa época. Dois irmãos, Luke e Brand Burns, cresceram em Manhattan nesse contexto todo, mais especificamente num distrito chamado Five Points, que é cheio dessas gangues, que é cheio de violência, muita pobreza, realmente assim, bem desse contexto que existia na época, lá era bem concentrado isso. Luke é o irmão que detesta as gangues, detesta todo esse esquema de violência, de pessoas matando outras, de crimes, e ele acaba ali crescendo, se tornando um trabalhador, uma pessoa honesta. Brad, que é o principal que a gente acompanha nessa história, é o contrário. Apesar de parecer que ele é um preguiçoso, que dorme o dia inteiro, à noite escondido do irmão dele, ele sai para o seu trabalho como um matador de aluguel de uma das principais gangues da cidade. E ele não é apenas qualquer matador de aluguel, inclusive é chamado de Green Ripper. Ripper é ceifador ali, quer dizer, ele é bem ligado à morte. E não é à toa que também nesse mangá você vai ter várias cenas com muita violência, muito sangue, e os traços trazem muito essa maturidade de tudo que a gente precisa de detalhes em cada cena. São traços muito bem definidos, com muito detalhe, as luzes e os reflexos são muito bem trabalhados, para você poder observar cada cena com bastante clareza, as texturas são muito bem feitas, cada detalhe é muito bem revelado, e é por isso que Green Blood, apesar de não muito conhecido, também está aqui nessa lista. One Punch Man História que deu origem a um anime muitíssimo conhecido, muito hypado, e que se você parar para pensar na origem de tudo isso, é muito curioso que esteja aqui hoje com um dos melhores traços do mangá, e não só por mim, considerado por muita gente como um dos melhores, porque One Punch Man, se você não sabia, surgiu de uma webcomic, uma publicação feita ali online, por uma pessoa com o pseudônimo One, e os traços eram realmente muito ruins. E mesmo assim fez muito sucesso, e acabou fazendo muito sucesso por isso também, porque os traços eram cômicos, mas quando o mangá começou a sair, é listrado por Yusuke Murata, nessa parceria que ele fez com One, o Murata trouxe muita qualidade para a história. Ele não tirou a personalidade dos traços, das roupas, das expressões de cada personagem, a comicidade que existia na webcomic continuou, só que com traços muito mais limpos, muito mais definidos, com detalhes incríveis, com cenas de batalha muitíssimo bem feitas. Ali todo o cenário, as paisagens estão com detalhes que precisam, e as criaturas estão muito boas também. Lembrando de novo que de qualquer forma, o que tem que continuar meio grotesco, engraçado, estranho, bizarro, continua sendo assim, mas de uma forma muito bem feito, o trabalho do Murata realmente foi incrível para poder deixar essa história ainda melhor. Só para lembrar, os mangás de One Punch Man saem no Brasil pela Panini. Vagabundi que atualmente está saindo no Brasil pela Panini, nessa edição maravilhosa, está sempre com certeza ali no topo das listas de melhores traços de mangá, isso é indiscutível, aliás, os dois primeiros dessa lista aqui são totalmente indiscutíveis. É um mangá escrito e ilustrado por Takehiro Inoue, que também é criador do famoso mangá e animes Landank. Mas Vagabundi é baseado em um romance chamado Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa, que faz ali a dramatização e uma romantização ali da história de um famosíssimo samurai, talvez o mais famoso que existiu de fato no Japão. O mangá é publicado desde 1999, já tem mais de 37 volumes, e já recebeu vários prêmios no Japão, é realmente um mangá premiadíssimo. Contando a história então de Miyamoto Musashi, esse samurai, esse espadachinho, que ficou muito conhecido por toda a sua violência, capacidades ali com as espadas, e especialmente ali os sentimentos do Musashi, toda a caracterização do personagem, as expressões dele, que vão evoluindo de acordo com as falhas que ele vai passando no mangá, tudo isso é muito bom. E é justamente a qualidade dessas ilustrações que permitem que a gente vá sentindo o que o personagem sente, e sentindo o que cada cena quer passar. Fora isso, toda a ambientação é muito boa, desde as cenas mais violentas, com muito gore inclusive, até as paisagens, com a natureza, com o Japão ali feudal, tudo é muito, muito bem ilustrado mesmo. A criação da movimentação ali das lutas, que é tão importante em uma luta com espada, em uma luta samurai, que tem toda uma coreografia, é uma coisa até bonita de se ver, isso é transcrito para as páginas por Takehiro de uma forma muito boa. Não tem como discordar na lista de qualquer um ali dos melhores traços de mangá vagabundo tem que estar. Em primeiríssimo lugar, na minha lista, e se você acompanha o canal, talvez isso não seja nenhuma surpresa, na verdade, talvez isso não seja surpresa para qualquer um que conhece aqui mangás e está falando sobre tratos de mangá, porque esse primeiro lugar não é nem um pouco incomum, porque eu estou falando de Berserk. E quando eu fui pegar algum dos mangás ali da edição que está saindo pela Panini, eu resolvi pegar o 13, só para fazer muita inveja em vocês, gente, desculpa aí. Mas essa história de Kentaro e Miura não tem como escapar de uma lista como essa, na minha opinião tem que estar em primeiro, porque são traços muito, muito bons. Lançada desde 89, com mais de 300 capítulos, constantes e atos, Berserk é uma história com muita profundidade, com muita densidade, e que se reflete diretamente nos traços, que colaboram para toda a construção desse universo que é tão complexo e tão instigante. Com um foco em um personagem com uma história extremamente conturbada, extremamente complicada, inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando só isso para vocês, que vai estar aparecendo aqui em cima ou linkado na descrição. E esse personagem é o Guts, e é através dele que a gente vai acompanhar toda essa história, em vários momentos muito densos, muito pesados, muito emocionantes. E entrar em discussões sobre ambição, orgulho, religião, o que é bom, o que é mal, o que são anjos, demônios, se é que existe diferença entre eles. Sobre o limite da força de um humano comum, sobre os limites do sonho de alguém, se existe esse limite, até onde você pode ir. Se por acaso você não conhece essa história, tem uma playlist aqui no canal só comentando coisas sobre ela, e um vídeo só explicando por que eu indico que você leia o mangá de Berserk. São tantos detalhes em uma sua página, ou em páginas duplas, detalhes das armaduras, do ambiente, das criaturas, durante as batalhas, que são muitas, que você pode passar um bom tempo só olhando para aquela página, só descobrindo todos os detalhes, todas as camadas, e tudo que está ali naquele pequeno pedaço de papel. É realmente algo que não dá para você passar o olho na página e entender o que aconteceu. Tem ali uns instantes muito prazerosos de contemplação. O design dos personagens, das criaturas, dos apóstolos, é tudo muito bem feito, nada é à toa, em tudo isso tem um significado, então as ilustrações, além de muito bem feitas, não são ali jogadas à toa. E se você pensar em todo esse peso, na forma obscura que existe dentro do universo todo do Miura, os traços trazem isso, é uma angústia que você precisa sentir. Tudo que você lida em toda a narração, em tudo que está no texto, a imagem agrega junto, você sente da mesma forma. Então sim, em meu primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, fiquei pensando muito sobre os outros títulos embaixo, fiz algumas modificações, mas o primeiro eu não tenho dúvida. Em primeiro lugar, de melhores traços de mangá, pra mim, é Berserk. Um bônus pra esse mangá, que tá com essa edição linda da JBC, que saiu no ano passado, de Akira. Escrito e ilustrado por Katsuhiro Otomo, essa história lá dos anos 80, que foi escrita de 82 a 92, realmente do começo dos anos 80, que tem adaptação em filme, que é muitíssimo famoso, mas que também tem traços muito bons, com uma qualidade muito boa, e com um estilo próprio que marcou a geração. A história trouxe mundo da cultura cyberpunk, se tornou uma referência nesse universo. Em um mangá que não tem muito texto, as ilustrações de Akira são muito importantes também pra você acompanhar a história, que vai se ligando ali, quadro a quadro, página a página, e por isso que eu trouxe aqui como um bônus pra essa lista. Como eu falei, eu quero que vocês deixem aqui embaixo qual é o top 5 de vocês de mangás com melhores traços. Mas não saia ainda, porque agora é a hora daquela dica incrível que eu separei pra vocês. Porque se por acaso você para pra pensar, como eu, como que essas pessoas conseguem desenhar desse jeito, elas com certeza nasceram com um dom. Calma, talvez você não chegue num nível do Miura, mas desenhar personagens com uma qualidade muito boa é possível. É possível melhorar o seu traço. E pra isso eu vou apresentar pra vocês um curso chamado Método Fanart, que faz com que vocês aprendam com a prática, com o esforço, com o estudo. Ele te mostra como você consegue desenhar os seus personagens favoritos com muita qualidade, sair de um traço totalmente simples e inexperiente, sem nenhuma qualidade, pra algo realmente muito bom. Em menos de um mês, com um preço super baixinho, e eu vou colocar aqui vários depoimentos na tela, e você também pode conferir nos links que vão estar logo aqui no topo da descrição, de vários alunos, pessoas comuns como eu, como você, que não desenhavam nada antes, e que conseguiram desenhar coisas muito boas só com o método desse curso. São várias videoaulas que você pode assistir onde você quiser, no computador, no celular, no tablet, é muito simples, fácil, rápido. Então esse vai ser aí o pontapé inicial que você precisava, até mesmo se você só quer aprender por hobby. E dá pra fazer por hobby, porque pra você estudar, com todos os módulos, com todas as videoaulas, mais um grupo exclusivo com os alunos, e todas as trocas que você pode ter, o preço tá super barato. Esse é um preço promocional, então corre pra tentar conseguir as últimas vagas. Quer fazer o curso? Tá interessado? Clica aqui nos links da descrição e corre lá. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu top 5 de mangás, com melhores traços na sua opinião, deixa dicas pra mim, pra todo mundo que tá lendo aqui. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!